Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu Até o trono onde sua graça flui como o rio Santo, Santo, anjos cantam E pela fé caminho até avistar a dor da minha fé E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam E ao partir, meu filho, eu sou indigno Mas sua voz que diz, não vá, meu filho Torre meu sofrimento em testemunho Me esvazi de mim, desse mundo E que o meu nome forra com meu corpo E que o de Cristo permaneça em tudo Que eu receba aquilo que precisa e nem um pouco mais E Deus fez que o mediado possa abandonar Santo, Santo, canto Santo, Santo Torre meu sofrimento em testemunho Me esvazi de mim, desse mundo E que o meu nome E que o meu nome morra com meu corpo E que o de Cristo permaneça em tudo Amém 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 Amém.